Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar para vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui no Jaguaré Pessoal, aqui nós temos uma cozinha bem ampla Nós temos a sala pessoal Nós temos o primeiro dormitório bem amplo Pessoal, está acabando de ser construído esse prédio Há poucos dias estará tudo pronto Quem pegar aqui para morar vai ser o primeiro morador ou moradora Uma excelente localização Aqui nós temos o segundo dormitório também bem amplo Nós temos o banheiro Está ficando um excelente acabamento Aqui nós temos a varanda Junto com a área de serviço pessoal Bacana né pessoal E é isso aí pessoal, ficando excelente localização aqui no Jaguaré, São Paulo Bem próximo aqui do SEASA E é isso aí pessoal, para mais informações Acesse nosso site Hoje a gente vai uma visita conosco Estaremos aguardando, até mais